Pensa num número de 0 a 20. Adiciona mais 30. Multiplica por 2. Subtrai 1 agora. Feche os olhos. Tá tudo preto, não tá? Oi, eu sou o Neru. Não, pera. Aqui galera, tá começando mais um? Oi, eu sou o Neru. Galera, hoje eu quero falar de um assunto polêmico. Mamilos. Não, não são mamilos. Aliás, o assunto não é muito polêmico não, mas é interessante, né? São as... Tribos urbanas são pessoas que têm o mesmo gosto em comum e se juntam, né? Pra fazer alguma coisa, né? De repente só trocar ideia. Então a gente tem muitos exemplos de tribos urbanas, né? Na época que eu tava na escola Isso há um tempinho atrás, né? As tribos urbanas que predominavam eram os acheseiros Os roqueiros E os pagodeiros Era uma bosta Eu lembro que no intervalo O pessoal ficava dançando lá Rebolando, a gente chamava de rebolão, né? E... Tinha os roqueiros, né? Que era aquele pessoal lá que fumava, né? Eu associo o rock direto com o cigarro, né? Mas pior que é assim mesmo, né? O pessoal... Leva o violão pra escola Pra tocar, né? E... Tinha também os pagodeiros, né? Que era aquele pessoal que usava aqueles óclinhos Aqueles óculos que parece mosca, tá ligado? Os óculos de funkeiro hoje em dia Aliás, os funkeiros também são uma tribo urbana, se vocês não sabem, né? Eu lembro que tinha as tretas Entre os roqueiros, os acheseiros e os pagodeiros, né? Era sempre assim Se esse rebolão é tudo viado Aí tinha os pagodeiros também, né? Você tá maluco ser roqueiro, velho? Essas roupas pretas aí, calor de 30 mil graus aí Parece que os caras tá de luto sempre Sai fora, velho Os acheseiros eram muito parecidos com os pagodeiros, né? A única diferença aqui era essa Mais pra frente apareceram os clubbers Que eram pessoas que curtiam música eletrônica E se vestiam um pouco coloridos, né? Um pouco preto e branco Um pouco rosa Aquelas luzes neon Era tipo assim, né? Eu acho que eles eram os precursores dos emus coloridos dos anos 2000 agora Também tinha os Vida Louca, né? Que eram os caras que curtiam rap, né? Passava andando de carro na rua com aquele som alto Ouvindo Racionais, MCs Naquela época os rappers eram muito associados com criminalidade, né? Com Vida Louca mesmo, Jão Era assim, o bagulho era louco Diferente de hoje em dia, né? Que é associado com o funk, né? Aí um pouco mais pra frente Os roqueiros começaram a ser chamados de Headbanger, né? Por causa de... sei lá porquê Headbanger, né? De Headbanger, de Headbanger E... mais ou menos em 2009, 2010 Apareceram os Eminhos, né? Que todo mundo conhece aí Ai, filha, minha filha Ai, vou cortar os postos Ai, tô toda tão triste Que bosta, né? E aí, no meio disso tudo Tinha os otaquinhos, né? A que eu tava incluído Felizmente Ai, será que o Senpai vai me notar? Ai, adoro Pokémon Ai, abraço grátis Que é um abraço grátis? Um abraço grátis Eu não ia deixar de falar dos funkeiros, né? Essa desgraça que assola o Brasil E aí, tio? E esse celular aí? Passa o bagulho, vamos? Vamos? Vai, 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 vai Perdeu, perdeu, perdeu Esse foi o vídeo de hoje, galera Foi mais um... Uma brincadeira, né? Pra ilustrar como a nossa sociedade muda, né? Tô falando, foi uma brincadeira Espero que ninguém se ofenda aqui Porque você não pode postar nada na internet Que o povo já cai em cima matando, né? Essa sociedade hoje em dia tá uma bosta, né? Todo mundo já fica ofendido por qualquer coisa Eu acho que eu vou até falar disso num próximo vídeo, né? Quem sabe, né? Então, se você gostou Clica aí no gostei Se inscreve aí no canal Pra receber os vídeos, né? Tô fazendo dois vídeos por semana aí Vamos ver se vai pra frente Claro que vai, né? E é isso aí Eu sou o Nehru Bye, bye!